Eita porra, será que eu tô vendo visagem? Ou é essa música mesmo? Oh, ela vem fazendo a posição, jogando assim Vem tacando o rabitão enquanto eu aperte um fininho E vários amigos podem postar aquele videozinho Então se prepara e vem fazendo assim E vem fazendo assim Marri Moto, tamo junto É nóio Faz a pose Olha o flash Que eu tô gravando Você pagando Faz a pose Olha o flash Que eu tô gravando Você pagando Faz a pose Olha o flash Que eu tô gravando Você pagando Faz a pose Olha o flash que eu tô gravando, você pagando O som que toca no seu parelhão que é bom Isso é bondinho do gato preto Eita, peraí que a boca tá cheia de cuspe E morrer, balançando e bom Eita, amor, resta Tá errado, tô de água, só vou te falar Depois que eu tô com a seta, bobona Peraí Ela vem fazendo a posição, jogando assim Então, eita, resta, palha Enquanto chamo o guaxinim E vários amigos podem postar aquele videozinho Então se prepara e vem fazendo assim E vem fazendo assim Tiago em CD, Jeff em CD, tamo junto Faz a ponte, olha o flash Que eu tô gravando, você pagando O bocadinho Faz a ponte, olha o flash Que eu tô gravando, você pagando O bocadinho Faz a ponte, olha o flash Que eu tô gravando, você pagando O bocadinho Faz a ponte, olha o flash Que eu tô gravando, você pagando modelo 993, 3777 80, 24 6, 37, 8 Ligo pros caras Bruno Concada Jordão Guimarães Ó, JB Açaí Terria Duco Protal A posta Esportiva Tamo junto e misturado Eita porra bicha doida do carai Tá sentando com força enquanto a chuva cai Eita porra bicha do carro do carai Ó, tá sentando com força enquanto a chuva cai A chuva cai lá fora, nós dois aqui dentro É que isso o céu vai... Deixa eu cantar um pouquinho minha filha Um momento Só no poque, 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 poque Só no poque, 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 poque Só no poque, 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 poque A chuva cai lá fora, nós dois aqui dentro É que isso o céu vai, sem coisa de você Só no poque, 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 poque A chuva cai lá fora, nós dois aqui dentro Só no poque, 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 poque A chuva cai lá fora, nós dois aqui dentro Alô grupo global, apostas esportivas de queimada tem que respeitar A chuva cai lá fora, nós dois aqui dentro Eita porra bicha do carai Só no poque, 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 poque A chuva cai lá fora, nós dois aqui dentro É que isso o céu vai, sem coisa de você Só no poque, 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 poque A chuva cai lá fora, nós dois aqui dentro Juntamos juntos e misturados Meu parceiro Cugito Cavaco Falado no ano estourado Oh, meu parceiro Leozinho CDs Moleque CDs Louvo de CDs Bora a gente de sete CDs Eita, amoresta Calma aí, Maquimodo Impressionante Meu controle Quero atender a rava Maruca Vai ser gostosa Se irá em casa Quero o privilégio da sua sentada Tá louca de bala, tá louca de catuar Mas eu vou atender a rava Impressionante Meu controle Quero atender a rava Maruca Vai ser gostosa Se irá em casa Quero o privilégio da sua sentada É o pareidão burra verde Toca na rava Bebê tá linda, preta Gata preta, tá maravilhosa Quero ir pro fluxo Tá sentada na minha piroca Tá louca de bala, tá louca de catuar Arrapa, joga Vai caralho Arrapa 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 Joga Joga Arrapa Arrapa Joga Arrapa Arrapa Joga Arrapa Joga Arrapa Joga Ui Entrei Joga Arrapa Arapa Joga Os Joga Arrapa Arapa Joga 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 A rapa, a rapa joga Eita moresta, bota no som pra tu ver Calma aí, Mark Mota, calma aí, Mark Mota E os moreca é faixa preta Bem gostosinho, te fode Do jeito que tu gosta É sentando assim, ó E confessa pra nós que tu tá viciada Querendo sentar do jeito gostosinho Ele é louco, essa novinha Doida pra sentar em mim Ele é louco, esse novinho Louco pra botar em mim Ele é louco, esse novinho Doido pra botar em mim Então soca forte Soca, soca forte do beira E joga no zoom Tá cozinhela, tá tapando a bunda dela Então joga no zoom Tá cozinhela, tá tapando a bunda dela Então joga no zoom Vai repetir de novo, hein Então joga no zoom Joga nos montaclos e nela, dá tapa na bunda dela e dá um jogo Pera aí Lula, oxe, tapa na barra Daquele moldeiro, vai segurando Cê é bonito, gato, peito, som que toca no seu palidão Olha meu parceiro, bugi do cavaco, alagoando estourado E o chão cê deles, um moral de viba aí E os moleque é faixa preta, bem gostoso e que fode Eita, aqui, e vem sentando assim ó E confesso pra nós que tô tá viciada Querendo sentar do jeitinho gostosinho Eita, moresta A doida pra sentar em mim Ele é louco, esse novinho, louco pra botar em mim Ele é louco, esse novinho, doido pra botar em mim Então soca o pote, soca, soca o pote do Breno Então soca o pote, soca, soca o pote do Breno Então soca o pote, soca, soca o pote do Breno Então tá papai E aí E joga no Zoom, tá cruzinela Tá tapar na bunda dela Então joga no Zoom, tá cruzinela Tá tapar na bunda dela Então joga no Zoom, tá cruzinela Tá tapar na bunda dela Então joga... Vai repetir de novo, velho Peraí, ó Então joga no Zoom, tá cruzinela Tá tapar na bunda dela Então joga... Peraí, Lula Oxi Tá tapar na... Lula fica aqui atrapando o estúdio aqui Pra me quer me cagar no estúdio aí é foda, né? Oh, naquele modelo, meu parceiro é Kikik Pratas, J.R. Salles, vai Tijel Tá aqui aí, Tijel, tá com ação da retorada aqui Eita moreta, daquele jeito, oh, mamãe, bobo, bobo Isso é bondido, gato, peito, Eduardo, Eduardo, tamo junto e misturado E começou a putaria, como de conforme, tu votou a fantasia Veio do uniforme, quando apareceu, já latejou legal E fez lembrar nosso ensino fundamental A prelimina vai gostoso, aconteça o que aconteça Essa mania de prender com a perna a minha cabeça Matéria de hoje, sexo na treta Matéria de hoje, sexo na treta Bora, meu parceiro, Faião Mix, o rei do carro Daquele jeito, alô, Hélio Júnior João Feiro, C.D. E começou a putaria E como de conforme, tu votou a fantasia Veio do uniforme, quando apareceu, já latejou legal E fez lembrar nosso ensino fundamental A prelimina vai gostoso, aconteça o que aconteça Essa mania de prender com a perna a minha cabeça O vai gostoso, acontece o que aconteça Essa mania de prender com a perna a minha cabeça Matéria de hoje, sexo na treta Matéria de hoje, sexo na treta Matéria de hoje, sexo na treta Alô, corte, pega sol, tamo junto Bora meu parceiro Frauber, o Guericis, o melhor de Campina Grande Meu parceiro Curo, PM, Abajato Alô, BN, bosta, tamo junto e mexurado Daquele jeito, ô, isso é bonito, gato preto Passando em pó, pó, pó Eita, amoresta, vai, Macimoto, vai, Macimoto Uma menina muito louca, um pouquinho revoltada Brigou com o namorado e a nora vai sentar na vara Vou dar o que tu quer, novinha, vou te socar Vai esquecer do ex com a linguada que eu vou dar Vai esquecer do ex com a linguada que eu vou Eita, peraí que minha boca tá cheia de custo DJ e o ex ligam os naga que acaba com o sofrimento Esqueci oi do meu ex com que ele chama de talento Só solta o grego, só solta o grego Tá soltando o dedo Trepa no pão sua puta Estourou meu parceiro Márcio da Caste Produções da Bahia Tem que respeitar meu pai, daquele modelo Meu parceiro Flóvio Gugueripe Tem que respeitar o maior de Campina Grande Meu parceiro e o Chá CD Estamos juntos, o Oralto e o Ibarri Uma menina muito louca, um pouquinho revoltada Ligou com o namorado e agora vai sentar na vara Vou dar o que tu quer, novinha, vou te socar Vai esquecer do ex com uma linguada que eu vou dar Vai esquecer do ex com uma linguada que eu vou dar Oh, DJ, o seu equipador DJ, o ex, ligam os naga que acaba com o sofrimento Esqueci oi do meu ex, porque ele chama de talenta Só socando o tempo, só socando o tempo Só socando, só socando, só socando o tempo Tá socando, tá socando, tá socando, só socando, tô socando, tá sucando o tempo Legenda por Sônia Ruberti